Estamos aqui sozinhos. Como toda noite. Mas você está mais triste. Eu sei o porquê. Talvez você queira me dizer. Que não está feliz. Que eu estou mudando. E que você quer me deixar. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Como posso passar uma vida sem você. És minha. És minha. E nada você sabe. Poderá um dia nos separar. Vem aqui. Escuta-me. Eu te quero bem. Peço a você que fique. Ainda. Junta-me. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Como posso passar uma vida sem você. Sem minha. És minha. És minha. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Como posso passar uma vida sem você. Sem minha. És minha. Sem minha. És minha. Sem minha. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Eu que não vivo mais de uma hora sem você. Obrigado.